Tá pronto o Diego Becker? Tá com o braço quinto o Diego? Vamos lá, Diego! Eita, vice-campeão! É vice-campeão o Diego, vem trabalhando com o Adelio Indirido Adelaço Atenção, sétima região Vai trabalhando o garotinho, batata jogada E a Nossa Senhora tem que limpar por ali Abriu-se a contagem, ele conhece, ele conhece É maravilhoso, é colorada a primeira É colorada a primeira A primeira eu já tenho A primeira eu já tenho, agora eu vou girando Vou trabalhar com a décima quarta região Vamos chegando a décima quarta Eu tenho o Rômulo de Oliveira Pereira Vamos lá, Rômulo, vamos chegando o Rômulo Vem trabalhando com o Adelio Rômulo Olha o bolinho de corda do garotinho Conhece o Dalí, conhece o bolinho de corda É tranquilo, é sereno e é gauchão É tão informado do garotinho Que torna Vamos aplaudir o garotinho Vou buscar agora a décima quarta ainda O Cristian Gabriel de Castro Vamos lá, Cristian Cristian Gabriel Dona de Castro É o nome do bom lançador que vem por ali Vem trabalhando, vem bolhando Esse tetaludo desconhece É branca armada dele, minha nossa senhora É mais uma branca Agora eu vou buscar Eu vou buscar da décima quinta Augusto Braga da Silva Vamos lá, Augustinho Vamos lá, Augustinho Capricha garoto Capricha garotinho Ele vai trabalhando Vai bolhando Olha a tranquilidade do nosso Ele conhece, ele sabe Não podemos voltar pensando Você é branca armada do garoto Que pena Vamos aplaudir Vamos aplaudir o garotinho E agora que vem É a décima sétima região Eduardo Carpes Vamos lá, Dudu Capricha, Dudu Agora tu sabe o que faz Com tranquilidade, com calma É o laço do Dudu agora Não tá na minha garota Epa, minha nossa senhora Vem pro pescoço Capricha, Dudu Nem tudo tá perdido ainda Temos só um do 10 Vamos lá Vamos lá com Gilson Felipe O teu parceirinho tá ali Ajeitando o laço do Dudu O Dudu chora Não tem nada, Dudu Agora nós vamos buscar Tá ali o Gilson Felipe Trabalhando Com calma Com tranquilidade Vai endereçar seu laço Manda a busca Agora é só serrar É só serrar É só serrar Vai correr Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Epa, minha Tati Vai correr Grande pra Palmeiras, senhores Agora eu volto Eu volto pra trabalhar Vamos ver quem é que eu tenho aqui Eu tenho o último concorrente É o Leonardo Pereira Camilo É o Leonardo Pereira Camilo Vamos lá, Leonardo Vamos chegando Vamos chegando É a vigésima quinta região É a vigésima quinta Enganchou o nosso nome ali Tá bom, Leonardo? Ele vai enganar o show Ele sabe Vai trabalhar Vai ajeitar É pra primeiro, segundo e terceiro Individual Quem pegar já tem prêmio Cuidado, garantiu Ele vai trabalhando Vai ajeitando Ele manda, joga Buscada Armada Pode aplaudir Então volta Então volta Pra primeiro lugar Primeiro, segundo e terceiro Volta a sétima região Tacionalista Volta o Gilson Proventino E volta Também O Leonardo Pereira Camilo Primeiro, segundo e terceiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu amigo Dudu Tá chorando Tá desesperado Tu é campeão Dudu Tu é campeão do estado do Rio Grande do Sul E é campeão com 100% Dudu Não chora garotinho Vamos embora É o Diego É o Diego É o Diego que vem trabalhando Vem ajeitando Vem bolhando Cadê a sétima região Cadê a sétima? Cadê a sétima? Cadê a sétima? Cadê a sétima do Leonardo? É do Leonardo É do Leonardo É do Leonardo Raia, raia, raia Me diz a comissão Me diz a comissão Que tinha raia E infelizmente tem raia E quando tem raia Não tem jeito, senhores Não tem jeito quando tem raia É verdade Dá um abraço nele Vai ajeitando o lacinho É primeiro, segundo e terceiro Vamos lá Vamos chegando Vamos chegando para a disputa Jus com Felipe Albuquerque do Santos Vamos lá, Jusinho É para levar primeiro e segundo Jus agora Agora é contigo, garotinho Capricho no teu laço Deixa para ele agora, Tolentinho Deixa para ele que ele sabe Ajeita o lacinho Ele vai molhando Vai ajeitando Vai trabalhando É a décima sétima que está na cancha Olha a tranquilidade do garotinho Ele manda a busca Levanta, levanta o sininho O laço é branca É branca armada Primeiro lugar individual Sai para Caxias do Sul Sai para Estanceiro no laço Levanta o Peloura Camilo Agora vamos para o segundo e terceiro Segundo e terceiro É sétima E décima sétima Vamos lá Vamos lá, vamos lá, Juguinho Vamos lá, Juguinho Olha lá, Juguinho Capricho, garoto Capricho agora Olha, na verdade Ele vai mandando Vai botando Mandou jogando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem lá, vem lá, Gilson Felipe, agora Capricha, Gilzinho Capricha, Gilson É para mim, é para ti É para o filho, gente Melo É para a primeira das lições Ele conhece do laço É laureado Ele faz de conta Que está na casa dele Ele está trabalhando Ele manda, joga Levanta, puxa, puxa, puxa ela Puxa ela Levanta o seu do laço Não flocha Isso, garota Aí, garotinho Não flocha o seu do laço Volta os dois Volta os dois para a peleia de novo Volta os dois para a peleia Olha, preparando a sétima, vejão Vale Vale vice-campeão do estado Ele é abraçado Ele é comemorado Está ali o garotinho da sétima Arrumando o seu laço Eita, garotinho Está com cara de sono ainda Foi no fandango O outro dançou Até a maior lugar E agora vem ele ali Vem para os putas do laço É a velha sétima região É a instrução da Gilmar, aliás É para pelear, é para pelear É para buscar Vamos chegando Vem trabalhando, viajando Agora ele cuida a raia por ali Ele fica atento Antes ele perdeu Ele já levava Mas ele está peleando Olha o tamanho do garotinho Ele manda buscar É maragata para ele Meu meu Gilzinho Segura Tiramos os dois garotinhos Aqui de dentro da cancha Isso, não estamos vendo nada ali Vamos lá Isso, beleza Olá Gilção Olá Gilção Capricha Gilção Capricha no teu laço E no teu braço agora É no teneiro da casa Que tu está Capricha para ali Não deixa para ninguém Ele mandou Levanta-se aí do laço Levanta-se aí do laço É boa É boa armada É boa armada Voltam os dois Voltam os dois Olha o boleiro de corda Olha a tranquilidade Desse gauchinho Vai endereçar Essa é tua É tua É tua E no teneiro da CBTG É boa É boa armada É sensacional É maragata Agora vai pro Zeca Vai pro Zeca Tuaza Vem da minha Vem da 17ª região É o Gilson Sulipe Capricha garotinho Ajeita teu laço Ajeita teu laço Deixa ele Isto Com tranquilidade Vai ajeitando Vai boleando por ali Vai trabalhando Vai endereçar seu laço agora É pra buscar Campeão do Estado E o Branco Branco, Branco, Branco Armada Portanto Descute-se Terceiro lugar Terceiro lugar individual Vai pra Palmeiras Na missões Terceiro lugar Terceiro lugar